Bom dia, boa tarde, boa noite, este é o Papo de Cabeça, nosso podcast que migrou do Spotify para o YouTube e estamos aqui hoje com a participação, a presença do nosso companheiro Maurício Lima, Maurição, na técnica, o Rony Rocha, sempre dando esse apoio bastante luxuoso, bastante bacana, para a gente poder ter esse Papo semanal, essa nossa revista semanal com um monte de assuntos. E hoje a gente tem o grande prazer também de receber uma convidada muito especial, hoje a gente está sem o Felipe Araújo, mas a gente recebe uma convidada muito especial que a Lola Aronovitch, professora, feminista, uma batalhadora nas redes sociais contra esse grande deserto de ideias, essa grande floresta de preconceitos que a gente tem na nossa sociedade a partir da internet, das redes sociais. Boa noite, Lola, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, tudo bem? Prazer é meu. Prazer nosso, muito nosso. Lola, eu queria começar perguntando para você uma curiosidade muito intensa nossa, como é esse exercício diário do feminismo e da resistência nas redes sociais no meio desse, como eu chamei, esse deserto de ideias e essa selva de preconceitos que a gente vê com tanta intensidade, se multiplicar, se multiplicar e atacar, agredir as pessoas, agredir dignidades, ferir direitos que a gente vê com tanta frequência. É, não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Mas, assim, a gente vai, infelizmente, a gente se acostuma, né? No meu caso, são muitos anos, são o meu blog, que eu praticamente comecei na internet com o meu blog, né? Quer dizer, eu estava, eu tinha alguma comunidade, tinha não, participava de alguma comunidade no Orkut, por exemplo, antes disso, entrava num site ou outro, mas pouquíssima coisa. Tinha e-mail, claro, né? Mas muito pouca coisa. Participava, colaborava com os dois sites, com crônicas de cinema, mas realmente era muito pouca coisa. Então, eu considero mesmo que eu comecei a estar mais ativa na internet a partir do meu blog, que tem 14 anos. Então, é muito tempo, né? E a gente vai se acostumando aos ataques, a tudo que acontece. São ataques absolutamente grosseiros, violentos, grosseiros. Eu acho que ela estava falando meio delicada, da minha parte, de tratar esse tipo de coisa, né? São violentos, são brutais mesmo, né? A gente sabe que você já conquistou até algumas vitórias na justiça, você tem conseguido responder, por intermédio da lei, essas pessoas que fazem esses ataques, né? Mais ou menos, porque eu nunca processei em ninguém, né? É uma coisa realmente muito estranha, porque eu não processo. Eles me processam, sabe? Então, tem um grupo, uma quadrilha misógina, né? A Neonazi, que me persegue, me ataca mesmo, né? A minha ameaça e tudo, faz pelo menos 11 anos, né? Desde 2011. E dois, três deles já me processaram, imagina, né? Eu não processei. O que é que eles alegam? Ah, danos morais, né? Dois tinham sido presos em 2012 pela Operação Intolerância, né? Eles tinham um site horroroso que eles criaram, um site que na época viralizou, que era um site de ódio mesmo, né? Que pegava coisas terríveis como legalização do estupro, legalização da pedofilia, estupro coletivo para lésbicas, o que mais? Teve um monte de... Oferecer recompensas também para quem me matasse e para quem matasse o deputado, na época, né? O deputado Jean Wyllys. E por aí vai. Prometi um massacre também no prédio de ciências sociais da UNB, né? E etc. E esse site ficou muito tempo no ar, ficou acho que uns oito, nove meses, todo mundo denunciando, né? Teve quase 80 mil denúncias na SaferNet, que é a primeira ONG de denúncias na internet, mas não saía do ar, de jeito nenhum. E a gente denunciava para a Polícia Federal, tudo foi... Era muito exaustivo, né? Porque eles não paravam, eles tinham... O site tinha postagens diárias, né? Eles ficavam ameaçando, ficavam desafiando, vocês nunca vamos pegar essas coisas, né? E, finalmente, depois de muito tempo que esse site entrou no ar em agosto de 2011, e a Operação Intolerância mesmo, que prendeu o Marcelo e o Emerson, né? Que eram os dois principais autores do site, só foram presos em março de 2012. E aí eles foram condenados, foram julgados e condenados a seis anos e sete meses de prisão, né? Cada um, por vários crimes, né? Inclusive racismo, pornografia infantil, apologia ao crime, várias coisas. É um leque, é um leque, não é só a misoginia, né? Não. É um leque que envolve... Eu nunca conheci um misógino que fosse apenas misógino. Ele geralmente é misógino, racista, LGBTfóbico, capacitista, gordofóbico, etarista, tudo de ruim, assim, é um combo de preconceito mesmo. Humanofóbicos, né? É, eles realmente odeiam a humanidade, né? E, bom, aí quando eles saíram da prisão, né? O Marcelo e o Emerson, que foi... Eles só ficaram, infelizmente, um ano e três meses na prisão, aí eles voltaram a fazer tudo que eles faziam antes, mas a primeira coisa que eles fizeram foi me mandar um e-mail dizendo que estavam me processando, porque eles me consideravam a principal responsável pela cadeia, né? Que eles pegaram. O que era ridículo, né? Porque tudo que eu acusei, eles foram julgados e condenados, né? Então, com provas e tal, então não tinha nada para me processar, mas eles me processaram. O Emerson, no caso do Emerson, eu só recebi o processo mesmo em 2013, né? Não recebi antes. E nunca tivemos nenhuma audiência, nada, né? Só que quando eu recebi o processo, aí as minhas advogadas, eu tinha duas advogadas que eram leitoras, né? E eram advogadas também, estavam me ajudando pro abono mesmo. E aí uma delas sugeriu, por que você não entra com reconvenção? Eu nem sabia o que era isso, nunca tinha ouvido falar, né? E, então, reconvenção é você processa o cara, né? O cara está te processando, mas você meio que devolve o processo. Falei, tá bom, né? Vamos... Ela falou que isso daí economizava tempo e dinheiro, então foi o que eu fiz, né? Com o Emerson, entrei com o Reconvenção. Mas também nunca tivemos nenhuma audiência, né? As audiências que foram marcadas, ele não apareceu. Ele também foi para os Estados Unidos, foi preso nos Estados Unidos. Enfim, ele abandonou o processo mesmo, né? E, finalmente, aí depois de um tempo, também já tinha mudado de advogadas também e tudo, finalmente a minha advogada falou, bom, como o processo não tem nenhuma movimentação, faz tanto tempo, vamos pedir essa desistência do processo, né? Da ação, porque não está acontecendo nada. Aí o juiz topou, mas a reconvenção continua. E aí, finalmente, acho que foi em 2020, né? Então, olha o tempo, né? Que demora. Em 2020, aí ele foi condenado a pagar 25 mil reais de indenização em donos morais para mim, né? Oito anos depois. É, oito anos depois. Depois do início dos atras. E aí, ele nunca vai pagar, né? Ele nem está no Brasil, ele está na Espanha, por agir na Espanha. Então, ele não vai voltar ao Brasil. Imagino que ele tenha vários outros processos que ele está devendo para outras pessoas, porque eu não fui a única... Não sou, né? Porque ele continua caluniando, difamando, inventando um monte de crimes para mim, né? Então, ele nunca vai pagar. Fala, Maurício, tudo bem? Oi, Lola. Boa noite. Um prazer estar conversando com você. Deixa eu dizer, Lola, você tem... Eu estava olhando aqui nas suas redes sociais, você tem 16.500 inscritos no seu canal no YouTube, 180 mil seguidores no Twitter, 1.390 seguidores no perfil no Instagram, que eu não vi nenhuma postagem sua. Pois é, eu não estou no Instagram. Quer dizer... Tem 1.390 seguidores. Eu acho que eu abri no Instagram para poder ver de vez em quando alguma, mas eu não estou lá, eu nunca vi. Pois tem 1.390 seguidores. Não, eu não sabia. Isso lhe dá um status de celebridade na internet, nas redes sociais. E você criou-se um estigma de que as redes sociais eram um território livre da direita. E a gente nota que isso tem modificado. Chega-se a atribuir às redes sociais o sucesso da campanha do Bolsonaro em 2018. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, nessa preocupação das esquerdas com as redes sociais. E eu queria que você comentasse também um pouquinho da cultura do cancelamento. Eu vi sua entrevista com o Zé de Abreu, que foi feita em novembro do ano passado, naquele episódio da Tabata. Eu queria que você comentasse esses dois aspectos, por favor. Então, eu acho que o que a direita realmente faz melhor do que a gente, tem mais sucesso do que a gente, é no YouTube. Eu não diria nas redes sociais em geral. Eu diria que no YouTube. YouTube, infelizmente, com o algoritmo deles, eles realmente direcionam para sites de ódio, para canais com discurso de ódio. Então, eu recebo muitos avisos, por exemplo, de mães, mães feministas que têm um filho, tem uma que tem um filho autista, um menino de, sei lá, 13, 14 anos. E ela falou assim, ele adora história, ele adora canal de história. Então, ele está sempre no YouTube assistindo canal de história. Aí ela falou que, em menos de uma semana, o YouTube já estava direcionando ele para canais neonazistas. Quer dizer, não era o interesse dele, mas, porque o YouTube e outros também, outras plataformas, infelizmente, elas querem que você fique lá, e que você não saia de lá e que você veja quanto mais vídeos, melhor. Porque eles vendem todos os anúncios, então, a propaganda. Então, e a gente sabe, não tem nenhuma dúvida disso, que o ódio atrai muito mais. O ódio é um imã, então, o ódio realmente atrai muito mais do que um conteúdo mais pacífico, mais de direitos humanos. Então, eu já vi várias vezes, por exemplo, teve uma vez que eu estava vendo, que eu entrei para ver uma entrevista que eu tinha dado para um cinegrafista, que tinha sido aluno meu também no curso de extensão na UFC, e era uma entrevista muito legal, que ele e toda a equipe dele, que são de cinema, da faculdade de cinema, foram aqui fazendo a minha casa. E aí acabou o vídeo, e o primeiro direcionamento do YouTube era para um canal de ódio, de um misógino, me caluniando, difamando, inventando um monte de mentiras sobre mim. Quer dizer, eu tenho várias coisas no YouTube, eu tenho um monte de entrevista, tenho um próprio canal e tudo. De repente, o YouTube poderia direcionar para algum outro conteúdo, mas não, ele decide direcionar para o conteúdo de ódio. Então, as plataformas realmente ajudaram muito, ajudam até hoje, a direita a crescer. Porque a direita é a campeã de conteúdo de ódio, de fake news, de teorias da conspiração, um monte de mentiras. Então, eles realmente atraem muita gente. Eu acho que é mais o YouTube do que as outras plataformas. Mas a gente sabe, em 2018, a pior plataforma foi o WhatsApp. Quem levou a vitória do Bolsonaro foi o WhatsApp, que espalhou todo tipo de mentiras, a mamadeira erótica, o kit gay e tudo mais. Na véspera do segundo turno, eles espalharam que o Haddad era um estuprador de uma menina de 13 anos, uma coisa assim. Quer dizer, pode tudo. Vocês, que acho que são mais ou menos da minha geração, vocês devem se lembrar como que era Boca Diurna, por exemplo. A gente é da geração em que Boca Diurna ainda era permitida. Eu fiz muito Boca Diurna. Eu gostava, achava muito legal. Não sei por que proibiram, porque era bacana. E vocês lembram o que tinha de panfleto apócrifo sendo entregue na Boca Diurna, nas eleições, com um monte de mentiras, não vinha assinado nada. Isso tinha direto. Agora, imagina o que é isso vezes, sei lá, não sei nem como multiplicar o alcance das redes sociais, que é infinitamente maior. Imagina também que não é uma completa estranha te entregando um panfleto de ódio, falando contra o candidato que você vai votar. Imagina que é uma pessoa que você conhece e confia. O seu tio, sua mãe, sei lá, alguém de confiança. então é muito mais eficaz essa destruição de ódio que a direita faz é muito mais eficaz do que era feita com Boca Diurna, por exemplo. Então é lamentável. A gente está vendo isso agora com muita frequência também nessas campanhas insidiosas de combate à vacina, ao direito da saúde, ao direito da vacinação está sendo atacado por gente que decidiu, sei lá, politizar ou achar que a vacina é chinesa, a vacina é de esquerda, a vacina vai aplicar um chip nas pessoas. Enfim, a gente vê aí a saúde ameaçada, o direito básico à saúde ameaçado por uma campanha insidiosa mesmo. É, a direita, a extrema-direita no mundo sempre fez, sempre, não sei, mas por muito tempo fez campanha antivacina em geral. então você vê os neonazistas sendo contra de assinar crianças antes da pandemia. Só que para eles a pandemia virou um grande negócio, virou, porque eles se mexem através de teorias da conspiração. Então, para eles, a pandemia permite todo tipo de teoria da conspiração internacional, internacionalmente, não é mais assim, só no Brasil. Então, você vê o discurso da extrema-direita em todo o mundo e ele é idêntico de que a vacina está aí, é uma coisa chinesa, é uma invenção chinesa. Comunista. Comunista, claro, globalista, marxista, para controlar todas as pessoas e instalar um chip para que a gente seja facilmente localizado e a gente também nos matar, porque a vacina vai matar todo mundo se a gente não morreu ainda. Transformar homens em mulheres, mulheres em homens, eu não sei o que. Exatamente. O Bolsonaro disse se o seu filho aparecer falando fino, foi a vacina, coisa bem violável mesmo. Eles falam isso de que os meninos vão ser transformados em meninas, então, é todo tipo de bobagem, mas que eles fazem um alto. Paranóia, é uma obsessão desse pessoal. É uma obsessão desse pessoal. Eles vivem através disso. E aí, a gente está, esse ano, a gente está com muito receio do Telegram, porque o WhatsApp, a gente mais ou menos conseguiu que fosse responsabilizado e que colocasse uma série de empecilhos, digamos, para que todo esse festival de fake news não seja distribuído mais lá para tanta gente, não sei exatamente, porque eu também não tenho WhatsApp nem nada, então, não sei. mas o Telegram é mais sério ainda porque não tem nenhuma empresa responsável pelo Telegram aqui no Brasil, então, qualquer coisa que o STF está pedindo, o TSE está pedindo, assim, por favor, quem é esse perfil, não sei, do Telegram que está distribuindo tudo isso? e aí o Telegram não responde, o Telegram, então, tem gente querendo, inclusive, banir o Telegram aqui no Brasil e o bolsonarismo faz tempo, já tem vários anos, acho que desde as eleições que já está fazendo vários canais bolsonaristas, então, que você se associa e você começa a receber todo tipo de conteúdo deles, então, tem gente que se informa só através disso, então só através de fake news e de matérias completamente falsas e mentirosas e aí, por cima, ainda por cima, eles faziam toda uma campanha contra a imprensa, então, a imprensa que mente, a imprensa, o que está no jornal, você não pode confiar, você tem que confiar nesse... No tiozão do churrasco. No tiozão, no Alan dos Santos, ou qualquer um que faz um canal cheio de mentiras, o Jornal da Cidade, que só tem fake news e é nisso que você tem que confiar, então, fica difícil. E aí, só uma coisa também que o Maurício tinha perguntado sobre o cancelamento. é... Bom, assim, não sei nem... Muitas vezes, esse negócio de cancelamento é usado contra nós, contra ativistas, porque eles falam que nós, ativistas, promovemos o cancelamento. Mas não sei, por exemplo, hoje está se falando muito, pelo menos assim, quando eu estava vendo no Twitter, estava se falando muito do Monarque, que eu nunca vi, não sei direito quem é e tal. Aí, né, todo mundo sabe que ele defendeu o nazismo, né? Não defendeu diretamente, mas ele defendeu liberdade de expressão para nazistas, né? As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pendurinho. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista reconhecido pela lei. Lembra, liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. Quando a maioria é... Vamos falar de atentado? A comunidade judaica, até hoje, no Brasil, tem que se preocupar com sua segurança. Porque recebe ameaça, porque recebe produto, porque recebe coisa. O antissemitismo é uma coisa que tem que ser combatida todos os dias. Se você banir eles de estarem no público, eles vão para o subsolo. E lá eles vão proliferar de um jeito muito mais eficiente. Quando as pessoas são punidas de fazer algo, por que a gente criminaliza o racismo? Porque a pessoa vem pensando em a gente falar uma merda. Por que tem crime, então? Seu argumento não serve. Elas vão pensar duas vezes em a gente fazer uma merda. Porque é crime tem que ser criminalizado. Elas vão falar um subterrâneo. Esse subterrâneo tem força. Eu discordo. Então você acha que é anarquia, né? Não tem que ter lei. Eu acho que dentro da expressão eu acho que a gente tem que liberar tudo. Eu não acho que não. Termina onde fere a liberdade do outro. O que é liberdade do outro? Você injúria a liberdade do outro? Não, a gente já concordou com isso não. Estou falando de existência. A existência de um partido nazista fere a existência da comunidade judaica, por exemplo. A questão é, se o cara quiser ser um anti-judeu, eu acho que ele tinha direito de ser. Eu acho que não. Como não? Você vai matar quem é anti-judeu? Anti-vida de outra pessoa, não. Não, não. Ele não está sendo anti-vida. Ele não gosta dos ideais. Ele não gosta de falar... Judaísmo não é um sistema de ideais. Judaísmo é uma identidade. É também. É uma religião. É uma raça. Mas ele é também um sistema de ideais. Sim, mas quem é anti-judeu não está falando assim, discordo dessa parte do que Abraão disse. Mas ele pode ser... Está questionando a existência daquela pessoa como um todo. Não, mas é isso a questão. Questionar é sempre válido. Questionar a existência nenhuma é válido. Eu acho que você pode questionar o que você quiser. Então, os nazistas devem ter ficado muito felizes com essa defesa intransigente do movimento deles. Então, aí todo mundo caiu em cima. Quer dizer, tanto que ele está nos training topics, acho que desde hoje cedo até agora. perdeu 10 palavras do programa dele. É, aí ele falou... 16, parece, já. Ah, é? Que bom, né? Que bom. Eu vi uma notícia. Eu só vi a manchete. Não deu bem... Fuga de flash. Tem um monte de... Até no site de Garota de Programa que também estava lá apoiando. Ah, é? Ele saiu do canal deles, do Flow e tal. É, porque eu vi só a manchete dizendo que ele não vai mais apresentar o Flow. Eu pensei que o Flow fosse dele mesmo. Pois é. Nós estávamos comentando isso aqui antes do programa. Parece que foi comprado por alguém e alguém resolveu tirá-lo do ar, né? Tirar o Monarque. Mas eu vou aproveitar e tocar num ponto... Então, mas só terminando. Então, isso aí que está acontecendo. Todo mundo criticando o Monarque. É cancelamento? Não sei, né? Eu acho que não. Não é uma coisa organizada, sabe? Para cancelar. Quer dizer, eu nunca... Indignação coletiva, né? É, indignação coletiva. Eu não entro... É uma tia de fundamentada, né? Eu não entro muito nessas coisas, cancelamento. Eu geralmente sou a última a saber de tudo. Eu não sou uma pessoa muito bem informada nas redes, assim... Sei lá, eu diria que 80% das celebridades que aparecem eu não conheço, né? Porque é... Ou é, sei lá, cantor de sertanejo ou coisa de BBB, né? Ou faz muito tempo que eu não assisto televisão. Então, assim, as celebridades mais novas eu não conheço, né? Então, eu realmente não sei nada muito do que está acontecendo. eu vejo, assim, os training topics, né? E eu me mantenho informada, minimamente informada, sim. Mas... Mas... É... Eu não... Eu não sei, assim, exatamente o que é essa cultura de cancelamento, né? Eu vejo muita gente usando esse... Esse termo como para criticar ativistas. E eu não vejo, assim... Ou, por exemplo, os Sleeping Giants, né? Que eu apoio totalmente. Que eu conversei com eles, né? Desde que eles começaram, né? Os Sleeping Giants, o que eles promovem é cancelamento? Eu acho que não. Eles promovem que esses canais percam para os assinadores, né? Então, o que eles fazem é eles avisam a uma empresa, olha, você está dando dinheiro, né? Você está pagando esse canal aqui. E olha o que esse canal espalha. Olha qual que é a ideologia desse canal. Então, a sua marca é favorável a esse tipo de discurso? E é isso que eu acho totalmente justo. E eles não estão mentindo. Não é que eles estão inventando, né? Que aquele canal fala um monte de besteira, né? E mente e espalha ódio. Está lá! Não tem que... não tem muito segredo. Então, é diferente. Deixa eu perguntar aqui, Roberto. Deixa eu... Não, está tudo aí. Para fazer mais uma pergunta. Lolo, você é de esquerda, eu também sou, o Roberto também é, o Rony também é, o Filipão também é. Eu vou tocar num assunto que nos é muito delicado, né? Muito, muito... Nos abalou bastante. É o caso do vereador Rony Valdo Maia que agrediu... agrediu uma moça e uma mulher e foi preso, né? Foi preso em flagrante e está respondendo o processo ainda. Está em prisão domiciliar. E eu queria que você comentasse um pouquinho porque é um assunto que a gente aqui no programa, a gente vem falando sobre ele desde o primeiro dia que aconteceu e é um assunto que nos... É delicado para a gente porque a gente conhece a trajetória de luta do companheiro, do vereador, sabe, do compromisso com as causas populares, mas também ninguém nega, né? Ninguém pode negar que ele cometeu um crime. Eu queria que você comentasse isso aí do ponto de vista de outra... do lugar de fala, você como feminista. Qual o vereador que eu não acompanhei? Aqui do seu Ceará? Paulo Maia, vereador do PT aqui de Fortaleza. De Fortaleza, né? Que atropelou o amante, essas coisas. Exatamente, é. Exatamente. É horrível, né? Ele foi afastado, né? Eu espero que ele perca o mandato. Espero que ele seja preso também, julgado, condenado. Eu acho que não... Eu vi que ele tinha acabado de fazer... Na mesma semana ele tinha feito um discurso pelas mulheres contra a violência contra as mulheres na Câmara e... Na Assembleia, né? Não, quer dizer na Câmara, de vereadores. E em seguida ele faz uma coisa dessas. É horrível, né? O que tem para dizer? Infelizmente, isso acontece também entre pessoas de esquerda. Seria ótimo... Imagina, seria ótimo se violência doméstica, feminicídio e tudo mais só fossem uma... Só fossem ações de uma parte, né? A gente sempre fala, eu sempre falo, nunca falha, né? Porque tem um monte de casos, tem inúmeros casos, né? De... De gente que comete as piores atrocidades e aí você vê que é bolsonarista, né? Que... Que segue toda aquela ideologia e é o que a gente espera, né? Porque é o que a gente acompanha desde as eleições. As eleições de 2018 foram muito violentas, né? E a gente imagina que essas também vão ser. Então, mas a gente sabe também que a esquerda, né? Pode muito bem ser machista, né? Ser racista, LGBTfóbica e tudo mais. O que eu vejo, o que eu costumo dizer é que na esquerda isso daí ainda causa vergonha, né? Então, quando um cara é pego sendo machista, né? A gente não está falando de tentar matar alguém como é o caso dele. Isso daí não tem... Não tem... Não tem salvação nenhuma, né? O cara é um criminoso, né? Mas estou falando de um cara ser machista, né? Nas redes sociais, por exemplo. Uma coisa básica. Macho escroto. É, macho escroto, né? Que acontece muito. Esquerdo ou macho, né? Que chama. Eu evito usar essas palavras porque eu considero os homens de esquerda nossos companheiros, né? Nossos parceiros. Acho que é leninista. Pois é. Então, é. Então, o que eu vejo é isso, que os... entre a direita, entre a esquerda, o que acontece é que a gente fica envergonhada, né? Quer dizer, os homens pedem desculpas, né? Dizem que estão aprendendo, que também estão se desconstruindo, né? Estão em processo de transformação e tal, 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 né? Então, sempre tem uma certa vergonha. E na direita, é um orgulho mesmo, né? Eu acho que é pré-requisito para você ser de direita, de extrema-direita, você ser antifeminista, tem que ser antifeminista, tem que ser machista, tem que ser racista, ou, se não for abertamente racista, tem que falar contra o dia da consciência negra, né? Tem que tem que colocar aquele vídeo do Morgan Freeman em cada dia da consciência negra, tem que chamar, por exemplo, movimento LGBT de gaysista, gaystapo, sabe? Coisas desse tipo, assim como eles nos chamam de feminazio. Então, é uma diferença muito grande, eu acho. Na tua avaliação, o Maurício usou a palavra na última intervenção dele, a palavra coletivo, na tua avaliação, o nosso coletivo, a nossa sociedade, ela é complacente e ou conivente com esse tipo de coisa, ela é cúmplice ou ela é a executora, ou ela é a fascista, ela é fascista mesmo, a nossa sociedade, o que é que ela é? Como é que a gente pode definir, ou se há definição para isso? Eu acho que é tudo isso, né? A gente tem vários, várias movimentações na sociedade, né? Mas a gente vive numa sociedade que eu acho que não tem como dizer que não seja machista, né? Que não seja preconceitosa. Só que o que eu costumo, eu tenho um lado otimista muito grande, muito forte, então, eu realmente costumo ser otimista. E aí eu acho que, assim, que a sociedade tem mudado, tem mudado bastante, e o que a gente vê, muitas vezes, nos comentários, por exemplo, de portais, de jornal, por exemplo, que hoje em dia nem muitos nem têm mais comentários, eles fecham a caixa de comentários porque é um festival de atrocidades e tal, não corresponde à realidade, eu acho que não corresponde à verdade do que é a sociedade, porque, pelo menos até alguns anos atrás, quando a gente via uma entrevista ou qualquer matéria sobre, por exemplo, a Lei Maria da Penha, aí tinha um festival de comentários horríveis falando e a Lei João da Penha, é tudo mentira, é tudo falsa acusação, é coisa de feminazes, xingando a Maria da Penha e por aí vai, né? Só que eu acho que esses grupos são grupos organizados, sabe? Que realmente se organizam para deixar comentários desse tipo, para que todo mundo que leia pense, puxa, mas só tem comentário horrível aqui, parece que todo mundo é contra a Lei Maria da Penha, aí qualquer pesquisa mostra que isso não é verdade, que 90% da população conhece a Lei Maria da Penha, a lei, e aprova, então é uma lei super popular, é bem mais popular que a gente tem, conhecida e aprovada, então, o que a gente vê nas redes sociais não corresponde à realidade muitas vezes. A mesma coisa sobre as cotas, cotas raciais, você vê qualquer, hoje não se fala mais tanto disso, mas vocês lembram, há alguns anos era um assunto muito frequente, hoje é bem mais aceito, então, qualquer matéria sobre isso nas redes, em portais, tinha comentários horrorosos contra as cotas, aí tem, qualquer pesquisa mostra que não, a maior parte da população é a favor das cotas, então, aquele negócio, é claro que foi uma decepção enorme com o povo brasileiro que elegeu um genocida, um fascista, um nazista mesmo, como o Bolsonaro, eu acho que foi uma espécie de suicídio coletivo, sabe? Por mais que não tenha sido a maior parte, porque a gente sabe que não chegou a 50%, se você considerar... Um apagão moral, um apagão moral, não é isso? Oi? Um apagão moral que a gente... Pois é, que a gente vai levar muito tempo, muitos anos para se recuperar disso, realmente está acabando com o país e se tiver um segundo mandato para o Bolsonaro, eu acho que acaba, acho que não tem mais o que fazer mesmo, mas acho que não vai acontecer. Enfim, então, só que mesmo que não tenha sido a maior parte, muita gente votou no Bolsonaro, e votou sabendo o que o Bolsonaro representa, porque o Bolsonaro não era um enigma para ninguém, nada do que ele está fazendo é uma surpresa. Então, foi muito chocante ver que tem uma grande parte da população brasileira que votou num fascínio desses, isso mostra... E essas pessoas, eu acho que em grande parte elas apoiam, ou pelo menos não são contra o que o Bolsonaro diz, e o Bolsonaro, muito antes de ser presidente, ele tem todo... Eu acho que... Sabe, a gente fica comparando com o Moro e tal, que é outra tragédia, mas não tem comparação, gente, não existe ninguém como o Bolsonaro, acho que no mundo, sabe, com um histórico assim, uma ficha corrida de violações a direitos humanos, de declarações assintosas contra todo tipo de grupo historicamente oprimido, então, todo mundo sabia o que era o Bolsonaro, eu acho que isso depõe muito contra a gente, contra nós como povo brasileiro, que a gente até então, acho que hoje em dia não dá mais para dizer isso, que a gente é um povo harmonioso, que a gente é um povo pacífico, acho que um povo que vota no Bolsonaro perdeu a carteirinha de harmonioso, não tem como, a gente votou muito na lista. E a gente precisa também lembrar, é necessário lembrar também uma série de propostas que são mais ou menos uma projeção, um reflexo daquilo que o Bolsonaro diz, que o Bolsonaro faz, do que ele é. A gente vê aqui no Ceará, por exemplo, um deputado que apresentou um projeto criando o Dia do Orgulho hétero, como se fosse lógico expor, colocar, defender que o heterossexual é oprimido, é agredido, é morto, é assassinado por questões de gênero, e não é isso que acontece. A gente sabe que a violência alcança a todos e a sociedade toda de uma forma muito homogênea, vamos dizer assim, esse tipo de violência, mas aquela violência da exclusão, da agressividade, a gente tem aquele caso aqui no Ceará da Dandara, que foi uma coisa absurda, a gente deve imaginar, aliás, deve imaginar, não, a gente não consegue imaginar o que é que se passa na cabeça dessas pessoas. Esse tipo de projeto já tem, eles percorrem o Brasil faz muito tempo, e é o tipo de projeto completamente ridículo que o vereador, o deputado, ele faz para a sua base, então, ele tem uma base fascista, ele tem uma base que está muito preocupada, que acha que o grande problema no Brasil são os homossexuais, eles que estão destruindo o Brasil, homossexuais estão destruindo a família, como se o homossexual não construísse família também, não viesse de uma família. E também, o que que, assim, um casal, homoafetivo, vai interferir na sua família de casal heterossexual? Absolutamente nada, não tem, não interfere em nada, é ridículo, mas eles fazem para a base deles, então, quando forem falar que o cara não fez absolutamente nada nos quatro anos de mandato dele, como vereador ou como deputado, ele fala, como não, como não, olha só, isso aqui foi o meu projeto, né, o dia do orgulho gay, infelizmente, a Câmara vetou, mas eu apresentei, então, eles fazem isso para a base deles, né, mas geralmente, esses, todos esses deputados e vereadores de direita, eles são inúteis mesmo, né, eles não fazem nada, é que nem o Bolsonaro mesmo, né, que em quase 30 anos de Câmara não fez nada, né, não teve um projeto, teve dois projetos aprovados, né, uma coisa absurda. Bom, nós temos este ano uma perspectiva de debates políticos bem acentuados e a gente tem a presença aqui no Ceará de uma candidata que é a Adelita Monteiro do PSOL ao governo do Estado, ela foi anunciada pelo partido como candidata que vai ser levada, apresentada da Convenção do Partido e a gente tem tratado esse nosso podcast como uma revista semanal no qual a gente aborda vários temas e você está inaugurando hoje esse momento, a gente está inaugurando esse momento de trazer convidados com você e eu queria te pedir, te perguntar e também perguntar ao Maurício Lima, né, o que é que vocês acham desse momento, dessa oportunidade que a sociedade tem por intermédio da Adelita Monteiro que é uma jovem que é mulher que é de esquerda que está disposta a trazer ou que se anuncia como disposta a trazer um bom debate para esse momento eleitoral não-ceará. Eu não estou acompanhando, não sei como estão as articulações para quem serão os candidatos, realmente não sei, vai ser uma disputa bem acirrada, porque é só uma cadeira para o Senado, então para senador vai ser quase uma eleição para governador, né, é muito, muito difícil com a diferença que não tem segundo turno, então é bem complicado. Eu não estou acompanhando, mas tomara que a gente tenha um bom debate aqui, né, e tomara que a gente consiga eleger um governo de esquerda, né, uma assembleia, né, com mais, com mais gente de esquerda, né, do PT, do PSOL, do PCdoB, né, de repente do PSB, coisas desse tipo, né. Então, estamos torcendo, e também que a gente melhore a nossa representatividade em Brasília também, né, que a gente tem alguns deputados bem ruins, né, aqui pelo Ceará também. O Pacos, Roberto, Roberto e Lula, sobre a candidatura da Adelita, né, eu tenho dois aspectos a comentar. Um é que pode ser que tenha outra candidata a governadora, né, a governadora, porque é possível que a vice-governadora Isolda Sela seja a candidata da coligação PDT-PT, né, pode ser que seja ela. Em não sendo, se não for a Isolda Sela, se for uma figura tipo o Roberto Claudio, né, que é uma figura que é menos palatável à esquerda do PT, ao PT mesmo, né, eu acredito que a Adelita Monteiro pode ter uma votação muito grande de eleitores do PT, eleitores de esquerda, assim, fora os mudos do pessoal, né, além do pessoal, porque tem um segmento do PT muito importante, muito numeroso, expressivo, que está, que está, que queria candidatura própria, não queria o acordo com o Serra Gomes, né, e a Adelita é uma candidata que ela já declarou, assim que foi apontada como candidata, que vai fazer o possível para dar o palanque ao Lula no Ceará, né, para que o pessoal nacionalmente apoie o Lula. E uma coisa que está muito, o debate está muito acirrado na esquerda do Partido do PT é que é uma candidatura ligada ao Serra Gomes, né, que seria qualquer dos candidatos apoiados pelo, candidato originário do PDT, faria o campanho possível e não daria um palanque ao Lula, né, então, pode surgir com a Adelita o primeiro palanque de governador pro Lula no Ceará, que isso pode representar, não estou, 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 o pessoal elegerá o governador, né, não estou, não estou fazendo essa análise porque não sou, não sou louco, não há essa possibilidade, mas eu, eu acho que a candidatura dela começa a parte, parte de outro patamar, ela parte de um, além da eleitorada do PSOL, que normalmente tem 4, 5% dos votos no Ceará, em Fortaleza principalmente, ela pode ampliar com esse eleitorado petista ou até fora do PT, mas na esquerda, que quer fazer a campanha do Lula, se ela amarra a candidatura dela na do Lula, ela pode ser muito bem votada e pode surpreender. E aí, oferecer, oferecer para o PSOL uma perspectiva de resultado positivo muito maior e de projeção, inclusive, de visibilidade, né? Ela está fazendo esse debate muito forte dentro do PSOL, o fato de ela ter sido escolhida pode sinalizar que o grupo que ela, que, eu sei que ela não é do grupo majoritário do PSOL, mas o fato de ela ter sido escolhida e ter esse discurso e ter feito questão de reafirmar no momento que foi apontada, pode ser que esse movimento do PSOL seja mesmo majoritário de apoiar o Lula já no primeiro turno. Pois é, e por falar em eleições, a gente não pode passar aqui batido com o fato de que ontem o presidente da República se reuniu com os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes, que vão ser presidente e vice-presidente respectivamente do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, eles são ministros do STF, né? Vão ser presidente e vice-presidente do TSE e foi uma reunião mais de pura formalidade que durou nada mais do que nove minutos, eles foram entregar o convite para a posse que vai ser em 28 de fevereiro, o presidente da República receber o convite, eles poderiam ter mandado o Autoboy entregar no setor de protocolo da presidência da República e o resultado seria absolutamente o mesmo, né? Seria absolutamente o mesmo. E a propósito de campanha também, Bolsonaro esteve aqui no Ceará hoje, foi no município de Jati, ele desembarcou e embarcou no avião presidencial no aeroporto de Juazeiro do Norte, a cidade fundada pelo padre Cícero, Bolsonaro demonstrou que nem isso... Mas quando foi fundada era em Pernambuco, né? Na cabeça do Bolsonaro é em Pernambuco que fica o padre Cícero, segundo ele, né? E aqui tem um monte de pau de arara. Lola, você se considera já pau de arara também? Não, eu fui agraciada, né? Com o título de cidadã cearense. Você é argentina? Eu sou argentina, na verdade. Não, eu sou naturalista brasileira, né? Então, eu me considero brasileira. Eu vim para o Brasil com quatro anos de idade, né? Não falo espanhol direito, né? Falo portunhol. Enfim, é que eu já morei muito... Você também no Ceará morou aonde? Aí é um momento de curiosidade. Ah, morei... Quando a gente chegou, né? Minha família chegou aqui, a gente chegou no Rio, aí a gente ficou seis anos no Rio, dezesseis anos em São Paulo, quinze anos em Joinville, né? Em Santa Catarina. Aí eu fiz um ano de doutorado de sanduíche em Detroit também, né? Em Michigan, nos Estados Unidos. Aí, quer dizer, quando eu estava também em Joinville, eu fiz o mestrado e doutorado na UFSC, né? Então, era em Floripa. Então, eu passava metade da semana em Floripa e metade da semana em Joinville, né? O fim de semana mais em Joinville. Enfim, e aí, desde 2010 que eu estou aqui, né? Aqui em Fortaleza e do Nordeste eu não saio mais. Eu não quero sair daqui, não. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu adoro, eu adoro o Nordeste, né? Você é cidadã de Fortaleza ou cidadã do estado do Ceará, cidadão honorário? Do Ceará. Agora eu sou cidadã cearense. É isso. Por falar em cidadão honorário, o ministro Gilson Machado, do turismo, ele agora é cidadão de Fortaleza, né? O Gilson Machado é aquele que aparece nas lives do Bolsonaro, costuma aparecer tocando sanfona, é o sanfoneiro. Sanfoneiro oficial do Bolsonaro. Olha como a vida é curiosa. Ele teria sido sanfoneiro de uma banda chamada Brucelose. Brucelose é uma doença de gado que se previne com vacina. Olha só as ironias da vida, não é isso? Mas ele pelo menos é cearense? Quer dizer, ele é daqui? Não, ele parece que é do Rio Grande do Norte, parece até que já morou aqui no Ceará, alguma coisa assim. Está sendo homenageado, é aquela coisa pro forma que os aliados... Eles queriam homenagear a Bixec, a Damares, assim, que não tem nada a ver com o Ceará, enfim. Nunca moveram, nunca moveram a palha pelo Ceará e o que a gente vê a partir do governo é o preconceito quando a gente vê o presidente chamando nordestino de pau de arara, de paraíba, aquelas coisas depreciativas, quando na verdade pau de arara a gente identifica muito mais como um instrumento de tortura. Paraíba, eu acho que é algo extremamente de motivo de orgulho, honroso para os paraibanos serem paraibanos. Então, é isso que a gente vê, mas a gente vê isso aí como uma tentativa de ofender, tentativa frustrada de ofender. Eu morei 16 anos em São Paulo e São Paulo é extremamente preconceituosa contra os nordestinos. Então, eu ouvia muitos comentários totalmente despeciativos contra os nordestinos quando eu morava lá. Muitos mesmo. E é horrível, porque os nordestinos que construíram São Paulo e ainda assim tem um preconceito enorme. Em Joinville tinha preconceito contra paranaense. O maior preconceito de Joinville é contra o pessoal do Paraná, porque é a cidade fora do Paraná com o maior número de paranaenses. Roberto, você falou aí em candidato ruim andando no Ceará atrás de voto. Lembrar também que o Moro, também conhecido como Juiz Ladrão, esteve essa semana no Ceará, recebeu o camisão do Fortaleza do Ceará, também esteve atrás de votos aqui, secundado pelo senador Luiz Girão. Eduardo Girão. Eduardo Girão. Eduardo Girão. Luiz Eduardo Girão. Exatamente. Esteve aqui atrás de votos, mas eu acho que não sustenta não. Eu acho que ele não vai ter voto para ele por aqui não. Ele vai ter Palanque aqui no Ceará? É, acho que isso ele tem. O Eduardo Girão é o coordenador da campanha dele no Ceará. Não sei quem... Sim, Palanque vai ter alguns parlamentares, vai ter uma chapa de parlamentares do Podemos, mas eu não sei se candidatura majoritária eu acho que não vai caber não para ele. Só sobre isso ainda, Roberto, o Cílio Nogueira, chefe da Casa Civil do Bolsonaro, disse hoje que aposta que o Moro será candidato a deputado federal, não sairá a candidato a presidente. Nem é senador? Bom, senador é difícil, não é senador também. Na verdade, eu tenho dito... Eu tenho dito isso, que esse pessoal está batalhando muito pela imunidade parlamentar, estão pouco interessados em discutir o Brasil, em implementar coisas que melhorem a nossa condição geral de vida, mas salvar a pele deles, porque o que eles fizeram de deformidade com a justiça, com os nossos direitos, é algo que não tem um paralelo, você não conhece nem momentos muito difíceis quem tenha deformado, torcido a justiça, corrompido a justiça de uma forma tão grave, tão intensa, tão aguda mesmo. Por isso que tem muita gente que acha que o Bolsonaro, quando chegar mais próximo, não vai ser candidato a presidente, porque, senão, ele não vai ser eleito, aí ele perde a imunidade parlamentar, imunidade qualquer, então que ele pode tentar se candidatar a senadora ou a deputado federal, deputado federal acho difícil, né? O que vocês acham? Vocês acham que ele pode não concluir? Eu acho que se ele for candidato, se ele desistir do Senado ou da presidência e for candidato ao Senado, ele não será eleito. É? Mas aí ele seria candidato pelo Rio? É, pelo Rio ou por Santa Catarina, eu acho que isso aí seria uma traição tão grande ao eleitorado dele, um ato de covardia tão grande que o eleitorado dele o abandonaria. Eu acho que seria uma... Eu acho que seria uma... Eu acho que os 20%... Uma quebra de pontes mesmo, queimar as pontes com o eleitorado. 30% que ele tem não abandona jamais. Eu não sei se ele... Eu não sei. Está com ele fazendo as piores coisas e não abandona o Bolsonaro. A gente não sabe qual que é o lúdio duro, né? Um ato de covardia, né? Mas até hoje ele é considerado um cara corajoso. O fato dele se recusar a ser candidato a presidente acabaria com esse mito de corajoso, né? Que ele passaria a ser um covarde mesmo. Covarde de papel passado. Um registro em cartório, né? Exatamente. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Hoje é dia 8 de fevereiro, a gente está na terça-feira, e estamos aqui na expectativa de ver como é que vai ser a reação do Congresso a um veto do... A gente tem falado muito dos direitos das mulheres, e existe um projeto que foi submetido aos plenários e foi aprovado, que é o da distribuição de absorventes para alunas carentes de escolas públicas, para mulheres em situação de rua, para detentas também. E estava uma expectativa muito grande em torno de um Congresso derrubar o veto do presidente da República, que após o veto, disse que não tinha previsão, embora nada da argumentação dele fosse correta, mas ele argumentou que não havia previsão legal financeira para esse projeto, para bancar esse projeto, para bancar essa despesa. Eu te pergunto, Lola, nós estamos... estaremos dando um passo adiante politicamente se nós, nossos representantes, derrubarem esse veto? Como é a avaliação que se pode fazer disso? É muito importante que esse veto seja derrubado, que isso daí seja implementado no Brasil. É uma pauta bem antiga, que a gente sempre denunciou, essa pobreza menstrual, que realmente é um problema sério não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que realmente causa evasão escolar. É uma coisa que eu... Quando eu li primeiro sobre pobreza menstrual, já faz alguns anos, eu li sobre alguns países na África em que isso aí é a maior causa de evasão escolar, que a menina começa a menstruar, ela não tem como impedir, ela não tem o que usar, e aí ela para de ir na escola, porque ela fica morrendo de vergonha, então isso aí é uma causa enorme, que para a gente, para mim, pelo menos de classe média, é uma coisa que eu não consigo nem imaginar, é uma coisa que não passa pela nossa cabeça, e é muito comum, porque é caríssimo mesmo, absorvente, é uma coisa cara, a estimativa que fazem é que se pensar na nossa vida toda, em média, quanto que é gasto, é mais seis mil reais. Já tem uma lei aqui em Fortaleza, foi um projeto apresentado pela vereadora Larissa Gaspar, do PT, que foi funcionada pelo prefeito de Fortaleza, e parece que tem alguns municípios no interior também que já adotaram, a gente tem que ver como é que vai ser. Eu sei que Aracati já foi proposto, não sei se já foi aprovado, também que foi a vereadora do PT, Raimunda Lúcia. Isso é muito, muito importante, é bom que isso tenha vindo à tona, que tenha vindo com mais força mesmo, porque uma coisa que a gente falava também, já faz alguns anos, é do copinho mensual, que é uma coisinha de plástico, que você coloca dentro da vagina, e é mais higiênico, é muito mais barato, porque senão tem que ficar trocando, dura bastante tempo. Só que isso daí também, para o meio ambiente, é muito melhor do que absorvente, só que aí isso daí demanda um pouco mais de conhecimento da menina, da mulher, com o próprio corpo. E aí, com esse governo que é contra, por exemplo, a educação sexual nas escolas, e que é, assim, por uma política de odiar o corpo das meninas, ou de esconder, de não querer falar sobre isso, não tem muita chance do copinho, menstrual, do coletor menstrual, prosperar, pelo menos por enquanto, mas isso seria o ideal, é muito mais barato, e é muito melhor para o meio ambiente. E é uma coisa que não existia, faz, sei lá, uns 10 anos, eu nunca tinha ouvido falar disso antes de 10 anos, é uma coisa bastante nova, e muito melhor. Mas a gente vai passo a passo, primeiro, essa é uma pauta feminista que faz muito tempo, tanto que é muito comum ver alunas, por exemplo, que se organizam para sempre pedem doações para deixar absorvente, por exemplo, no banheiro da faculdade, no banheiro da escola, isso é muito, muito comum. O que é muito próprio da sororidade, né? Claro. Eu queria, Lola, que você comentasse, a gente está chegando aqui ao nosso limite de tempo já, mas é claro que é possível, eu queria que você comentasse essa questão da sororidade, porque é algo extremamente feminino e a gente precisa, infelizmente, precisa reconhecer, precisa notar que existe, entre mulheres, inclusive, uma reação ao feminismo, como se fosse algo que agredisse o direito delas, enfim, a compreensão delas de mundo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o quão necessário é a sororidade, o quão importante para a sociedade é ter esse sentimento de proximidade, de aglutinamento, vamos dizer assim. É, porque uma das estratégias do patriarcado é justamente dizer que mulheres não podem ser amigas, que mulheres não podem confiar umas nas outras, que a gente está sempre disputando o macho, que uma vai roubar o namorado ou o marido da outra, isso é uma coisa que a gente ouve direto. Eu mesma já falei, e eu sempre fui feminista desde os oito anos, mas eu já falei na minha vida, prefiro trabalhar com homem, prefiro ter chefe homem, umas coisas horríveis, que eu me dependo muito de ter falado. Então, a gente é realmente treinada, a gente é criada desde a nossa mais tenra infância a valorizar mais os homens, a buscar a aceitação dos homens, a buscar... Então, um elogio de mulher vale muito menos que um elogio de um homem, por exemplo. Então, a voz do homem passa a ter muito mais importância, porque tem mais importância na sociedade do que a voz de uma mulher. Então, tudo isso, a gente vive numa sociedade machista, a gente cresce nessa sociedade e a gente incorpora essas coisas. Então, é muito difícil. Então, o conceito de solidariedade é revolucionário, porque vem quebrar tudo isso. Vem falar justamente que, não, olha, a gente pode ser amigas, a gente deve confiar umas nas outras, a gente deve trabalhar junto, a gente junto é muito mais poderosa, do que sozinha. É importante que a gente possa confiar umas nas outras. Então, desde pequenas coisas, sabe? Você está andando, sai do ônibus à noite e você precisa andar um pouco até chegar na sua rua. Por que não ir junto com uma mulher? Mesmo que seja uma completa desconhecida, você não sabe quem é, mas talvez vocês irem juntas, é mais seguro. E ir em um grupo de três ou quatro mulheres é mais seguro do que sozinha. Então, são pequenas coisas que podem fazer a diferença. E também, porque a gente projeta muitas dessas maldades, dessas ofensas que a gente ouve, então, a gente projeta nas outras também. Então, a gente vê muita mulher xingando mulher, muita mulher vigiando o corpo de outras mulheres, dizendo qual roupa é adequada ou não, coisas desse tipo. E é horrível. Infelizmente, acontece direto. E algumas mulheres sempre vão ser machistas. Tem feminista que acha que mulher não pode ser machista, que mulher é... Ela perpetua o machismo, mas não pode ser machista. Eu não concordo com isso. Acho que machismo qualquer um pode ser. Mulher pode ser machista, negro pode ser racista, pode ser LGBTfóbico e por aí vai. Então, tem muita mulher machista e sempre vai ter uma parcela da população que vai ser muito resistente ao feminismo. Seja por motivos religiosos, de ter crescido com aquela ideia de que a mulher... As que são mais boazinhas, elas falam, não, não é que a mulher é inferior ao homem. Não, não. É parceira do homem, mas tem o seu lugar. É cúmplice do homem. É, tem o seu lugar. Eu estive na China faz uns sete anos, foi muito, muito, muito legal. E aí eles falam muito do yin e yang, e falam... E aí tinha muita gente defendendo isso, falando que a mulher é complemento do homem, não é que um é melhor ou pior do que o outro, é complemento. E aí eu falava, é mesmo, é isso que vocês consideram? mas, assim, quantas governadoras mulheres vocês já tiveram, quantas imperatrizes mulheres, porque eu só vejo homens, então, até que ponto esse discurso de complemento, que já é muito estranho, é correto? Eu acho que é uma desculpa. Então, infelizmente, sempre vão existir mulheres machistas, e faz parte. A gente não pode... Muitas dessas mulheres, aqui no Brasil, por exemplo, mulheres de direita, elas... Como eu falei, é um pré-requisito para você ser de direita, você tem que ser machista, então, muitas dessas mulheres aprendem, da pior forma possível, que só porque você é uma mulher machista, isso não vai te salvar do machismo. Você também vai ser alvo do machismo, da misoginia, você também vai ser atacada. Um ótimo exemplo é a Joyce, que fez todo um discurso antifeminista, que sempre se disse contra direitos das mulheres, e um monte de bobagem, e aí, isso não a salvou. Quer dizer, assim que ela... A primeira palavra contra o Bolsonaro, ela foi atacada da forma mais machista possível, então, da forma que ela negava que existisse. Então, ela foi atacada de uma forma que só uma mulher seria atacada. Todas aquelas ofensas que criaram para ela são ofensas de gênero, são ofensas relacionadas à aparência dela, à sexualidade dela, são ofensas de gênero. Então, Lula, eu quero concordar com você e quero lembrar também, adicionando aqui alguma coisa, que essa questão atravessa as fronteiras culturais. Então, você está falando do exemplo da China, que fala da mulher, do chinês, que fala da mulher como um complemento do homem. Na nossa cultura judaico-cristã, nós temos a Eva também como um pedaço do Adão, então, ela foi retirada da costela, foi criada a partir da costela, de uma costela do Adão, e seria um complemento, vamos dizer assim. E eu quero lembrar também um ponto importante, a gente está vendo hoje as mulheres com a presença muito forte nos cenários esportivos, a gente está tendo uma presença, uma participação feminina muito grande. Você torce por algum time, Lula? Não. Não, né? Eu estou muito cansada de futebol. Faz tempo. Eu adorava futebol, adorava assistir Copa do Mundo, Olimpíada, mas aí eu parei, agora as últimas Copas, eu assistia, mas eu não estou mais com a mesma coisa. A gente trata... Você também aposentou a camisa amarela, Lula? Aposentei. Não, assim... Traumatizada. Eu torço, mas é traumático. É traumático. E a camisa 7 a 1 é horrível, aqui no 7 a 1. Lula, nós tratamos o nosso podcast como uma revista semanal e a gente traz informações sobre vários assuntos como se fosse uma revista com as suas pautas e as suas editorias. E a gente tem também o nosso tratamento de esporte, foi por isso que eu coloquei aqui o esporte na mesa. Maurício, o que nós temos de novidade, Maurício? Rapaz, não chega a ser novidade, não, né? É só comentar um pouquinho sobre o jogo fortalecerado do sábado passado, o empate. eu acho que o Felipe Araújo não veio porque ficou tão satisfeito em ter conseguido o empate, o Felipe Araújo está a Ceará, o nosso companheiro aqui. Ficou tão satisfeito por ter conseguido o empate que foi comemorar e não voltou até hoje, né? Mas temos um rumo nele. Não, mas aí, com relação a hoje mesmo, só tem que o Fortaleza confirmou a contratação do atacante Renato Kaiser, que veio do Atlético Paranaense, confirmou hoje, e confirmou também o interesse do jogador Tietê, que é do São Paulo, mas foi campeão brasileiro ano passado pelo Atlético Mineiro, um volante. E além disso, tem só o campeonato cearense, jogos de hoje. Atlético, cearense 0, Iguatu 2, Cato 0, Calcaia 1, Ferrinho 1, Maracanã 1, o sexto empate do ferroviário em 11 jogos, e o Pacajus, enquanto está rolando, o Pacajus está jogando com o Icasa ainda, não terminou ainda não. E eu te pergunto, Calcaia é o líder, Ferrinho é o segundo, Maracanã é o terceiro, e Iguatu é o quarto colocado na primeira fase do campeonato cearense. E na Copa do Nordeste, quais são as expectativas que a gente pode ter? Fortaleza joga contra o Náutico. O Náutico no sábado e o Ceará joga no Rio Grande do Norte. Então, o Ceará hoje é líder, co-líder, do Grupo 2, e o Fortaleza é o líder do Grupo 1 isolado. Então, se o Ceará ganhar, do Globo, que deve ganhar, que é um jogo muito fácil. O Globo vai trazer Pedro Bial, William Bonner, Luciano Huck, Marcos... Ah, o Tiassi, é o time do Globo, é o time do Globo, é o poderoso, isso é o time do Jardim Botânico, não? o Globo é o time lá do Rio Grande do Norte, na cidade de Ceará-Mirim. Ceará-Mirim, para jogar contra o Ceará, para jogar contra o Ceará. É, o Ceará versus o Ceará-Mirim. Está certo. Bom, Maurício e Lola e Rony, eu acho que a gente chegou no nosso tempo, não é? Vamos agradecer aqui a presença da Lola mais uma vez reconhecer aqui a importância do trabalho que ela tem realizado na blogosfera, na internet. A Lola tem feito um trabalho de resistência, de resiliência, de muita valentia, muita coragem, trabalho mesmo bem nosso, bem nordestino, bem cearense, de resistência mesmo, não é? Lola, queria te agradecer. eu queria agradecer e queria contar que quando eu tenho uma filha de 17 anos que está na universidade agora e quando eu falei que entrevistava e ela é feminista, minha filha, ela ficou muito entusiasta para ela. Pai, ele tem valor! Então, estou aqui encaminhando um abraço da Mariana para você, Lola. Tá bom, um abraço para a Mariana. Mariana também é feminista e lhe admira, tá bom? Valeu, Mariana. O trabalho se desenvolve, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e vamos em frente. Somos todos, Lola! Valeu a todos, então, que acompanham a gente, Maurício Lima, Maurição, Felipe Araújo... Cerro o programa com a música do Pantico Rocha. Capivariando. É isso aí, Rony Rocha, muito obrigado mais uma vez pelo auxílio luxuoso, importantíssimo, que tem dado aqui na nossa assistência técnica, né? Vamos chamar assim. Valeu, pessoal! Até mais! Tchau, gente! Até mais! Obrigado! Valeu, valeu! Tchau, gente! Tchau, gente! Legenda Adriana Zanotto